Ei, tá querendo comprar um Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na gatinha Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, estejam bem-vindos a um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje, eu não tô sozinho, tô com ela. Oi. Oi, prazer, Luiz. Eu sei. Ó, no último episódio, sabe o que eu fiz? Não. Deixei de ser fingida, tu sabe sim, ó. No último episódio, eu derrubei uma montanha. Quase não tem areia e arenita aqui. Quase não tem, quase não tem, quase não tem. Enfim, ó, eu peguei esse tanto de areia pra fazer a minha futura base, que por enquanto, só você e o Delete sabem como que vão ser. E é legal a ideia, né? É boa, é boa. Enfim, pra quem quiser ver o vídeo quebrando um trilhão de montanhas, mas na real foi uma só, passa no cardzinho que tá aí no vídeo, e vê lá que o vídeo ficou bem legal. Agora, hoje, eu tenho outro projeto pra fazer. Primeiro, olha que estranho ele roxo aqui, porque ele não tá na lava. Quando ele não ficar na lava, ele fica roxo agora. É sim. Não tenta empurrar ele de volta pra lava? Eu vou morrer. Ele não, ele fica voando. O estranho é que se você apertar F3 mais B, ele mostra a caixa de colisão do bicho. E, tipo, tem mais do que espaço pra entrar aqui. Por que ele não vai? Não faz nem sentido. A gente tem muita areia, tem muito item, e tem muita coisa que não dá pra fazer nada, porque não temos espaço, correto? Então, hoje a gente vai fazer uma farm de madeira, pra ter muita madeira, pra depois fazer uma sala de baús. Com a sala de baús, a gente tem como organizar nossos itens, e, finalmente, se preparar pra fazer uma base colossal. Ou não, eu não sei o que é colossal. Tipo, pra umas pessoas, a base colossal pode ser esse bloquinho aqui. Pra algumas, uma base colossal pode ser essa casinha. E pra outras, uma base colossal pode ser um mapa inteiro gigantesco. Então, não, 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 tem que ver. Mas já logo de cara, queria aproveitar que você, a senhorita, tá aqui, e pedir uma meta de... Tem que falar? 8 mil likes. 8 mil likes. Tá bom, vai, então. Vamos começar logo com um teste com você. O que que precisa pra fazer uma farm de madeira? Redstone. Pega, redstone. Tá aqui, homem, tá aqui, ó. Onde, onde? Ali, ó, redstone, boa. Essa quantidade vai dar, também vai precisar de repetidor, essas coisinhas chatas aí. E tem uma coisa que vai precisar que a gente não tem mais, que eu acabei com todas, que é quarto. Então, vamos dar um pulinho no Nether lá? Ó, a Delete falou, LG, vem ver, vamos lá ver. Depois a gente vai lá pro Nether, daí pegar as coisas. Uhum. Na carroça. Tá bom. Quando você despeca a carroça do Delete, eu já queria lembrar aqui, ó, quem não é inscrito, se inscreve no canal. A gente recentemente bateu a meta de 200 mil inscritos, que é um número muito gigante. Será que quando ele não tá na lava, ele voa? Para, não! Vou morrer, vou morrer! Eu não tenho água, não tenho água, corre, corre, corre! Nossa, ele ainda pega os teus itens. Devolve os itens dela! Ó, perguntei aqui pro Delete se foi ele que comeu o bolo e botou esse item frame, porque isso aqui não tava aqui antes. Vou falar que o bicho sumiu, né? Acho que esse daí que tá voando, eu comi o bolo. Eu item frame. Será que era alguma coisa? Vou deixar aqui, por enquanto. Estranho. Enfim, o que você quer mostrar? Será que dá pra quebrar os blocos? Dá, ele não tá em cima do bloco. É só usar pra subir. Eu queria só andar com ele daqui. Tem que ter a vara de pesca lá do negócio, sabe? Meu Deus. Eu vou, olha, eu vou lá buscar a vara de pesca que controla ele daí 70, tá bom? Uhum. Meu Deus do céu. Ele tá com menos um coração. É muito estranho ele voando, muito estranho. Pior que o do Delete também tá voando. Tá, tá voando, é o que eu tava falando. Por isso que ele não entra, ele tá voando. Será que isso é normal? Será que era pra ser assim? Aqui. Você já andou com um porco com a vara de cenoura lá? Já. Já, mesma coisa, tá bom? Mas o que que é a mesma coisa? Eu andei com o porco, mas eu não fiz nada. Eu só peguei a vara na mão. Ah, então, é só olhar pra ela que ele controla, não é? Então, é a mesma coisa que... Você acha que você consegue descer aqui pra pegar? Sem problema. Peraí, vou tentar dropar. Vou morrer. Vou perder os itens. Isso é legal. Clica aqui direito. Acho que ele anda pra baixo, não tenho certeza. Tá, então, ó. Vida. Está acionando seu carro voador em algum lugar e vamos ter que fazer alguns itens pra você. Tá, beleza? Não, não tô. Tô bem difícil, tô puto. Deve estar tentando subir nos itens. É que tem teto. Ué, você tá morrendo? Ah, não. E o bicho ficou onde? Lá. Tem que pôr um teto, porque aqui chove, se chover aqui ele morre. Ó, vida, eu sei que você tá um pouco triste aí, que você caiu na lava de uma forma bem triste e perdeu todos os seus itens. Mas, ó, não precisa se preocupar. Toma minha picareta aqui, ó, de diamante encantada. E vem cá comigo. Oi, carro que voa. Vou vir aqui no meu esconderijo secreto, que eu nunca uso a passagem, só quebra o chão. E se eu abrir aqui o baú, olha que legal. Tem diamante. Ele tem eficiência 4. Deixa eu pensar. Não, por enquanto não. LG, cadê tu? Vem cá, o Doretti, com alguma coisa. Ó, o Doretti falou, LG, cadê tu? Cadê? Oi, mandei um post incrível. Não queria atrapalhar o casal. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gaiou na TLC, né? Pra vocês dois. Vida, ó. Bora fazer umas ferramentas atunadas? Uhum. Ó, guardei aqui. Eu tenho dois livros de eficiência 4. Isso é útil. E muitos livros de remenda que o Doretti deu. Em outro episódio, eu vou fazer uma surpresa pra ele, pra agradecer, mas agora não tem como, porque eu acabei de perder item, então eu não tenho mais diamante. Bom, você tem armadura? Não, não tem o que fazer. Pera aí. Ó, vem cá, vida. Eu fui lá nos meus baús procurar se tinha sobrado alguma coisa do outro vídeo, mas infelizmente não sobrou. Eu queria um peitoral de ouro, mas não vai ter. Fazer o quê? Enfim, ó. Pega, toma armadura. Toma uma espada. Você fica com a melhor espada e eu fico com o melhor arco, ok? Toma um arco normal pra você e um pouco de flecha. Pega ali, por favor. Tá ligado? Você tem uma picareta. Toma um machado por precaução e uma pá. Nem vamos usar, provavelmente. Ih, comida toma metade das minhas. Eu já tenho. Já tenho? Tá bom. Tá, o que a gente vai fazer agora, que já estamos quase equipados, a gente vai lá pro Nether. Você sabe ir pra qual lado a porta do Nether? Não. Pra cá, vem. Ó, a gente tem uma missão lá, única, mas que é dupla ao mesmo tempo. Ó, aqui é a área que eu vou fazer minha base. Tá vendo? Tudo marcadinho aqui, bonito. Enfim. Ó, a gente tem que pegar quartzo pra duas coisas. Fazer comparador e fazer slab e bloco. Mas dá pra fazer só slab. Ó o novo minério de ouro, que legal ali, ó. Se a gente conseguir, acredito que um pack de quartzo já é pra dar. Só tenta evitar ao máximo os biomas vermelhos, ok? Porque são deles que spawnam os soglins e a gente não tem nada de ouro, então eles vão matar a gente, né? Ali, achei bastante. Então já deu um pack. Já pegou um pack aí? Sim. Então pega um pouco mais. A parte boa que eu já vou ganhando XP também. O minério de ouro não dá XP? É. Ah, dá, mas uma quantidade muito baixa. Podia dar mais, acho. Eu achei bem legal essa adição aqui, tipo, do ouro, por causa que antes era só quartzo, só quartzo, só quartzo, só quartzo. Era quartzo, Netherrack, só quartzo, Netherrack. Agora, pelo menos, esse minériozinho aqui. Mas eu queria que ele fosse um ouro, sei lá, diferente, sabe? Que desse pra fazer mais coisas. Você ficou sabendo da nova pedra que lançou? Não. Lançou, é basalto o nome. Eu não sei, deve ter talvez algum bioma aqui perto, daí eu posso te mostrar. Mas ele funciona literalmente igual ao cabossone, dá pra você fazer a pá, pedra, machado, tudo e vira de ouro de cabossone normal. Aí tem uma pedrinha dele, que é até que ok, mas o que eu fiquei intrigado é o seguinte, ó, tem madeira no Netherr e tem pedra no Netherr. Tem o bicho que dá comida boa do Netherr. E tem medo de locomoção no Netherr. Eles estão tentando fazer, tipo, o Netherr ser um bioma que se autossustenta. Basicamente, se você quiser começar uma vida nova aqui no Netherr, tu começa. Eu não fui nenhum bioma, eles que vieram pra cá. Eles nasceram perto, né? Me ajuda. Como você pegou fogo hoje, acertei? Sim. Desculpa. Ó, será que a gente consegue ver algum aqui? Vem cá. Ó, olha ali, olha ali, olha. Você tá vendo? Vê se você consegue ver. Vem aqui. Olha ali, ó, um do carro vermelho. Tá vendo ali? É bem ali, ó. Eu acertei, tadinho. Ele é vermelho, ele fica mais vermelho ainda quando apanha. Olha a subida que a gente fez pra levar os carros pra casa. Legal que é que ele não voa, né? Ele não ataca. Não, ele é totalmente pacífico. Você pode, tipo, é... Colocar uma cela nele se você tiver subindo. Não precisa nem domar. É só subir nele que já tá indo. E daí se tiver vara, você consegue controlar. Você tem cela aí? Não. Então não vai rolar andar nele. Mas ele é bem de boinho. E na lava, é que você não viu o vídeo, né? Mas na lava, nossa, ele pega a velocidade. Bom, quantos quadros você tem? Eu tenho só 52. O pack é um... Inveje de você, moço rico. Te desafio a bater no zombie pigman. Ué. Duvido, 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 duvido. Mas tem que voltar pra casa vivo, tá bom? Não pode perder esses itens. Ai, meu Deus. Ele vem atrás de mim também? Claro. Ah, ele vem atrás de mim também, eu não sabia. Tchau, tchau, tchau. Boa sorte. Cadê? Tem nenhum... Matele, matele. Ah, ele tá atrás de mim, sabe? Eu quero que ele vá atrás de você. Cadê? Só tem um vídeo, né? Vamos esperar ele, vamos esperar ele. Alguém. Não, não, não. E aí, mano, suave? Nossa, matele, numa flechada só. Ih, legal, mate. Mas não viram. Esse aqui me viu? Não? Então vamos antes que os outros vejam, melhor ainda. Ou você quer matar eles? Não, não, não. Tô em choque, tô em choque, tô em choque. Tô atacou? Ué, ué, ué. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Eu não sei se já tinha isso ou se foi bug. No segundo exato que eu matei o zombie pigman, nasceu um zumbi normal. Ó, quartzo pego, pegado, coletado. Tá, obrigado. Caraca, eu tô botando de pepita. Tá, já temos bastante quartzo, temos bloco de redstone. A gente precisa agora de repetidor. Será que eu tenho? Tenho, ó, comparador, repetidor, vai faltar comparador. Ah, tinha, tinha quartzo aqui. Vamos ver. Tocha de redstone, tem observador que é bom. É, só tem uma coisa que vai faltar por enquanto. Vai acontecer uma coisa muito legal, que eu queria muito que acontecesse faz muito tempo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, você não tem noção de que faz séculos quando eu quero que isso aconteça. Bom, a gente vai precisar de um pistão com slime pra fazer isso. Porém, a gente não tem. Vamos ter que usar o Luma e a Malu juntos pela primeira vez, eu acho. Ou segunda? Não, primeira. Vem, vida, pra cá. Agora eu com o Luma, ela com a Malu, tudo certinho daorinha. E o cavalo do galo. Ó o presídio aqui do Delete. E umas ovelhas aqui sem pelo, tadinha, tudo careca. Agora a gente tem que ir até lá, que é uns 500 blocos, cadê você? Até chegar no pântano e daí a gente pode pegar um pouco de slime. Só que daí tem que ter sorte pra nascer, né? Dá grau, dá grau. Não tô tentando pular quando tiver no laranho. Bom, de qualquer forma, a gente vai pra lá agora. Então, vamos lá pegar o slime. Vai demorar um pouquinho a viagem. Então, enquanto isso, o editor vai colocar o quentinho dos inscritos, beleza? Agora foi o grau aí, ó. Vai, 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 vai. Grau. Bom, e hoje no quentinho dos membros, que é a parte do vídeo onde eu mando salve pra todo mundo que ajuda o canal virando membro, eu queria começar a mandar salve para o maninho. Rodrigo Júlio, que é membro ouro há três meses. Muito obrigada. Mano, três meses de ouro. É tipo uma coisa surreal. Então, muito obrigado, maninho. Rodrigo, do fundo do coração, você é top. E eu também queria uma salve pro rei do YouTube, haha, pro Max Monte Alto, pro Jonathan Kieper, pro Rafael Saldanha FF, pro Atacos Pics, pro Rafael GameCraft, pro VK Noturno, pro Miguel Silva Gonçalves, pro Hiram Games, e pro Guilherme Silva, pro Juga Games, e pro Adriel Gamer. E se você não é membro, vira membro aí, pô. É só desconto. Lembrando que esse mês é meu aniversário, então se alguém quiser virar membro, vai ser muito legal. No dia que esse vídeo sair, vai tá bem pertinho do dia meu aniversário, então, ó, faz a festa aí, galera. Vira membro nederita ou outra coisa, se puder. Muito obrigado a todo mundo que tá virando membro de verdade, fundo do coração. Vocês me ajudam muito. E é nóis. Ó, e não esquece de entrar no Discord, que tá na descrição aqui, tá bom? Pronto, chegamos no pântano. Agora é só a gente esperar nascer algum slime e matar. Vamos estacionar nossos cavalinhos aqui, porque é perigoso eles morrerem, né? Ó, agora, o que rola é o seguinte. Teoricamente, qualquer bioma pode ter tinha aqui de slime, não é? Porém, sabe por que todo mundo sempre vem procurar no pântano? Não. Por dois motivos. Um, slime pode nascer durante o dia, e dois, ele spawna até com luz. Tá bom, nessa parte, um deserto ganharia, correto? Sim. Não, porque ele não spawna na areia, ele só spawna em bloco de grama. Então, o que sobra, bioma cetos. Daí, o pântano se encaixa muito bem. Agora, nas planícies, eu não sei por que não spawna, parando pra pensar. Será que é alguma coisa só desse bioma? Agora, foi? Não sei, agora que vai acontecer já um só um deles. Da outra vez, eu fiquei parado aqui uma noite, quando eu vi ele tinha aqui. Vamos explorar pra lá, pra ver que tem. Eu queria aproveitar, vamos quebrar todas as folhas dessas árvores de carvalho, que é uma forma de madeira, e a forma de madeira precisa de ceppelin. Então, vamos quebrar tudo aqui, e tem bastante ceppelin. só isso, vamos quebrar não. Bom, já na parte dos inscritos, eu queria mais um salve pro Rei Ato, que veio pelo KFF, pra Adicele Silva, que veio pelo MP Metbala, pro Vinicame, que veio pelo Giovanni, pro canal do Belo, que veio pelo Rafa Idris, pro Elias Oliveira, que veio pelo Fel2020, e pro Gabriel, que veio pelo Pedro. Muito obrigado, todo mundo que tá mandando o canal pra algum amigo, não esqueça de mandar o canal pra algum amigo seu, né, pra ele se inscrever, no canal crescer, e também de falar pra ele comentar que veio por você, porque só assim a gente tem como saber e colocar o seu nome aqui, beleza? Ó, quantos que você pegou? Sei. Eu peguei 13. Tá, temos 19, é um número bom. O que a gente vai fazer agora, a gente vai voltar pra lá, que é lá que tem a gente alta de spawnar esse slime, é a baga da paciência lá? Não sei. A paciência é uma virtude agora, hein? Agora a gente só tem que fazer uma coisa, que é esperar. Então, não vamos gastar esse tempo à toa. Vamos derrubar essas folhas aqui, pegar um montão de sapling, o editor vai deixar tudo aceleradinho, e depois a gente faz o quê? Continua esperando até nas seis lives. Então, ó, editor, bum, bum, time lapse. O que que você me falou hoje que tá faltando no Discord? Menina. Exato. Ó, gente, o Discord tem um canal, tá aqui na descrição, tem muita pessoa no Discord. O Discord tem um canal? Não é um canal que tem Discord, não? Tá. Enfim, entra no Discord do canal, agora tá certo? Tá. Entra no Discord do canal, tá aqui na descrição, e se você for menina, pensa duas vezes, porque, ó, tá você menino no Discord? Tipo, não necessariamente tem que ter menino e menina, mas é porque é legal ter bastante pessoal de todos os tipos conversando, é bem divertido, e morre slime. Ainda não é suficiente, infelizmente. Acho que não, tem que pegar um pouco mais. Ele já nasce. Enfim, ó, o Discord é muito legal, a Vidinha, sabe, ela sempre tá lá comigo, a gente conversa lá todo dia com o pessoal, é bem divertido, e ainda mais na quarentena agora, né, se você tá sozinho em casa aí, ó, ou não tem amigo pra jogar Minecraft, o Discord é um lugar perfeito, porque lá você pode, sei lá, levar o seu amigo, vocês podem fazer mais amigos, ou você que não tem nenhum amigo, você pode ir lá e fazer um novo amigo pra jogar, ou amiga, quem sabe, pode ser alguma coisa bem legal. Sem falar que lá no Discord, tem sorteios, tipo, de vez em quando tem sorteio de Minecraft original, tem sorteio de Discord Nitro, que é uma coisa que é pra quem usa Discord, então é bastante coisa bem divertida, então recomendo todo mundo. Tá, vamos baixar nossos cavalinhos, você tem bastante sapling aí, conseguiu a slimeball, podemos voltar em segurança agora, finalmente. Bom, mas acho que deu pra entender, né, entra no Discord, é bem legal, link na descrição. Vidinha, você vai tacar o voo pra cima, e se na cegalinha, vai rolar um sorteio de Minecraft original lá no Discord, mas só se muita pessoa entrar, menina e menina, tá bom? Joga pra cima. Nasceu um esqueleto, vai rolar sorteio de Minecraft original lá no Discord. E ó, gente, então, ela com essa voz lagadaça que ela tá, decretou então, mesmo não nascendo, então, atenção, entre no Discord, e lá você vai aprender como funcionam as coisas, beleza? Agora não dá pra explicar, vai tá rolando um sorteio de Minecraft original. Eu vou colocar o sorteio pra encerrar lá pro dia 15, então você tem até lá pra entrar, tá bom? Enfim, de qualquer forma, entre lá que é bem legal, tem bastante pessoa pra você conversar e vai ser bem divertido. Tá, agora chega de mostrar isso, a gente vai matar esse slime aqui e vamos pra casa, gente. Senhorita vida, acorda, buenos dias, olá, 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 o que estás fazendo? Olá, buenos dias, olá, olá, morreu. Para, tá abrindo, tá bom. Gente, vou fazer uma cirurgia nela pra voltar a vida, é uma cirurgia de redstone, fica, 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 é cirurgia de redstone, fica, tem que fazer cirurgia, toma um slime ball, prende, fica vendo, agora é a hora que ela me xingar porque eu tô prendendo ela porque funcionou, fica vendo, fica vendo, deve funcionar, pode não ficar tranquilo, tá rolando um xingão porque eu prendi ela e não quero deixar ela sair, tanto a pena, o pé dela não é mais fácil, mas eu não consigo dar para irritar, fica vendo, vai funcionar, vai funcionar, acabou os blocos, se irritou, se irritou, vai funcionar, vai funcionar, fica vendo, só uma questão de tempo, olha a vida, ó gente, ela já me xingou no chat umas três vezes, eu acho que tá pra funcionar, fica vendo, ó, já me bateu a segunda vez, alguma hora vai, será que funciona com redstone? Vai funcionar, vai funcionar, vai voltar a voz, você vai ver, vai voltar a voz dela alguma hora, para, viu, alguma hora ia voltar, eu me falei, era só questão de tempo, se irritar muito ela e jogar redstone funciona, você viu, eu te invoquei de volta aqui, vida, tá bom, tá bom, falta pouquíssima coisa para a gente conseguir todo o nosso objetivo, acredita, eu vou descer aqui no chug que a gente quebrou juntos, por sinal, vou pegar um pouco de pedra lisa porque a sua picareta antes da morte tinha, toque suave, então a gente tinha pedra lisa, pedra lisa aqui, vou vir aqui em casa, vou fazer, eu tenho que fazer um total de cinco comparadores, temos seis, fiz um a mais, por quê? Porque eu sou bom, vou fazer, tá certo, tá certo aqui, e injetor, e preciso fazer um, isso aqui vai ser difícil, não, tenho tudo aqui, quer ver, ó, nossa, mas vai estar uma bagunça, eu vou te falar isso, se você pega, tá bom, hum, primeiro, toma, hum, uma alavanca, ah, eu posso fazer a alavanca, pera, eu posso, tá, acabei de fazer, eu preciso de bastante quartzo, tipo umas 20 slabs de quartzo dá, eu acho, tá, vou fazer, tá bom, te tropei um pouco de slime aí, faz também, por favor, um pistão com slime, eu vou precisar de um barril, mas o barril, eu acho que a gente tem aqui, eu não sei fazer pistão, ah, tem um pistão aqui, tem um pistão ali, coloca slime nele, vou pegar um barril, a gente precisa de algum bloco de decoração aleatória, esse que serve, eu acho, qual que você acha? eu peguei o arenito no meio do talhado, deixa eu guardar um pouquinho de bobeira aqui, olha gente, a gente não tem espaço pra respirar, é por isso que eu preciso fazer essa sala de baús, você tá com as réplas no cimentário? não, não, tá todas não bem então? tem 17 aqui também, pega uma boa, tá, e entra lá no cofre, me dá uma slab por favor, vai lá no cofre e pega um pack de osso, tá bom? uhum, daí você me encontra perto da casa antiga, não, não antiga, perto da casa, ó gente, ele não para de voar, ele não para, é muito legal isso, eu não sabia onde fazer, porque o The Last tá construindo lá, e eu não sei o tamanho da construção dele, então vamos fazer por aqui, beleza? vamos começar colocando um bloco de apoio, pode ser esse daqui, uma slab em cima do bloco de apoio, isso é uma trapdoor, é uma trapdoor, e você tem alguma terra aí ou grama? você pode buscar? obrigado, daí aqui vai ser uma terra, uma terra dá, e aqui ó, você bota um observador com uma setinha pra cima, e outro com uma setinha pra baixo, assim ele vai ficar quebrando, vou colocar aqui, beleza, você pode quebrar pra mim? uhum, bem de boinhas, depois você vem aqui ó, na nether, na... como é o esquema? deixa eu explicar de novo, que eu acho que eu deixei confuso, coloca um bloco de apoio, uma trapdoor, bota um observador com a setinha pra cima, um caba pra baixo, assim ele vai ficar acendendo e piscando sem parar, acendendo e piscando sem parar, na altura do observador mais alto, você coloca uma terra, depois coloca um ejetor virado pra ele, coloca um funil aqui, um barriozinho bonitinho aqui, até agora simples né, aí pra não ficar enchendo teu saco, tu vem aqui, e bota um piscão, bota o bloquito dele no apoio, e alavanca, pronto, agora entra a parte da redstone, que por sinal é simples, bota uma, duas, ó, duas slabzinhas aqui ó, bem simplão, um comparador aqui, uma redstone aqui, daí na redstone, vocês descem a slab, um, dois, aqui, pronto, daí aqui que vocês desceram uma, vocês puxam duas, três, na primeira de baixo, vocês colocam um repetidor, aqui, faz uma curvinha, repetidor de novo, duas redstone, redstone aqui na da alavanca, aqui, aqui, e depois faz uma base mais ou menos assim, olha, eu não sei se tá dando muito de entender, mas, na parte que fez esse Lzinho, tu puxa uma redstone, e depois vai se encontrar com a redstone da alavanca aqui, que é bem simples, daí aqui, vocês vão colocar mais uma pro lado, vai contar um, dois, e coloca duas aqui, repetidor pra cá, repetidor pra cá, anda, segue, repetidor pra cá, repetidor pra cá, bem simples né, aí, aqui vocês desativam, depois de um tempo, ele vai descarregar, e vai desligar, acabou, aí caso você ligue, ele liga de novo, pra que isso serve? Caso você desliga o sistema, ele tem um delayzinho até parar de pegar, sacou? Simples, tá bom de fácil, agora o que você precisa é com a senhorita, em bone meal, e coloque dentro do barril, deu, só isso? Sim, nossa, tá um pouquinho né, tá, você vai colocar aqui os seus bone meal, as farinhas de osso, elas vão descer pra cá, que vão vir pra aqui, aí se você quiser, tu enche tudo né, defende sua riqueza, e depois disso, falta a última coisa, que é bem simples, tá vendo essa aqui, ó, botou um, então ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, bota o bloquinho bonitinho aqui ó, em cima da areia no set, aí se você contar certinho, aqui vai ter oito de distância, mas a gente não contou esse bloco aqui, sacou? Bem belo, assim vai impedir que nasça aquelas árvores gigantes, o próximo passo, é extremamente fácil, não, eu vou até deixar ela fazer, toma aqui, ó, calma, vem cá, bota na segunda mão a sapling, toma um machado, ó, você sempre vai imaginar o seguinte, é, você sobe aqui ó, encosta aqui assim ó, encosta, e daí você vai mirar bem na partinha debaixo desse bloco, de jeito que quando você clica com o direito, a sapling vai ser colocada, e você vai poder segurar com o machado também, entendeu? Uhum, na parte de baixo de que boco, do bloco de netherrack, mas bem na pontinha, quase acabando ele sabe, tá, então se tudo der certo, você já sabe como fazer, vou ativar, só vai, voltando aqui né, ó, vou desativar aqui a alavanca, pra começar a funcionar o sistema, vou minerar, ó, vou mirar bem aqui nessa pontinha de cima, segura o botão direito, e tá bom, daí quando o sistema estiver ligado, ele vai começar a fazer automaticamente, ó, segura o botão direito, e vai, e olha, ele planta automaticamente, tu viu? Como é que ele planta, que não encosta na parte de baixo? É que ó, como você tá clicando com o botão direito, segurando ó, ele vai descascar a madeira, não vai? E na hora que quebrar a primeira madeira, você ainda vai tá com o botão direito, então ele já coloca clicando em cima, agora dá de entender ou não? Ó, mas se você ver aqui ó, você tá pegando a madeira bem de boa, tá plantando a árvore automaticamente, e do jeito que tá aqui agora, o sistema, ele só, ele tá desligando sempre que nasce uma árvore, pra economizar bone meal, ó, então ó, agora que ela alcançou, o bone meal não tá sendo gastado, porém, o barulho é chato né? E é pra isso que serve esse bagulho de desligar, mas também o bagulho é útil, porque eu, coloca ali a sapling, porque ao mesmo tempo que tiver a sapling, olha como que funciona ó, não faz nada, tá bom? ó, calma, eu liguei, eu operei aqui, tem que ter. Ah tá, quebra essa madeira, só essa, me planta um, tá, ó, ó que legal o sistema, ele tá no modo econômico aqui, ele não tá gastando nenhum, por mais que tenha aqui né, aí ó, eu vou desativar o modo econômico, ele vai ligar, e na hora que ligar, se vocês perceber, o bloco que tá aqui, passou o sinal de redstone pra cá, que ligou tudo aqui, e avisou o sistema que pode desligar o pistão, assim, economizando um bom inimigo, até se tiver alagado o servidor, deu a gente entender? Uhum, que bom né, então agora, eu vou ficar aqui de time lapse, e você vai pegar um montão de madeira, pra fazer só de baú, boa sorte, tchau, deixa eu até colocar a câmera aqui ó, ó galera, conta a câmera hein, conta a câmera hein, vai lá, sai, sai só conta a câmera, não bate na conta a câmera, sai, sai, um pack, um pack, um pack só, ó, até bom que você me bateu, olha que legal, as folhas nunca passam do bloco, assim nunca vai nascer aquela árvore gigantesca aqui, tipo, tem que quebrar em 200 mil lugares diferentes, sabe, bem bom né, agora já que ela bobeou, família ficou ali ó, time lapse, notícia suíes, acabaram a farinha de osso, nossa já, é, vai rápido né, mas se você pra pensar, que bom, graças a Deus, eu não aguentava mais, quantos madeiros você pegou, um pack 28, não, um pack 24, bom, aqui eu tenho um pack, e 8 descascadas aí, mais 32 normais, em um minuto, agora fala aí, incrivelmente boa, ou incrivelmente ruim, incrivelmente boa, muito bem, agora o que eu vou fazer, é formar bastante madeira, pra começar a sala de baús, organizar os meus itens, finalmente, depois fazer uns itens incríveis, porque agora, eu tenho uma pequena de fortuna, mas eu não tenho mais de toque suave, porque ela, a de toque suave ficava com ela, e perdão, então a gente vai ter que tirar um vídeo, pra sair fazer uma armadura incrível, uns itens incríveis, pra depois começar a base, a parte boa, é que tem muita coisa pra fazer, então vai ter vídeo todo dia pra vocês, a parte ruim, é que tem muita coisa pra fazer, eu tô cansado, mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, não esquece de entrar no Discord, link tá aqui na descrição, vai ser o tipo Minecraft original nele, me siga no Instagram, que eu tô com uma 10 mil seguidores, falta pouquinho, e quem tiver curioso sobre ela, o Instagram dela também, sempre tá, é a única pessoa que eu sigo, então só é like quem eu tô seguindo, que você consegue vê-la, espero que tenham gostado do vídeo, e opa, vou tirar armadura, e vamos x1 bem rapidão, pra resolver o que é melhor agora, uma vez por todas agora, vou tirar armadura, é o seguinte, esse x1 vai ser, vai ser funcionando assim, quem derrubar o outro, pro andarzinho de baixo, primeiro perde, tá bom, ganha, valendo, ninguém vai ser derrubado, vai sim, vai sim, vou te derrubar agora, não vai não, pra ver se eu nem dar a cabeça, ai vou morrer, vou morrer, para, 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 é, viu, sou muito TVPzera, tá bom, tá bom, tá bom, empate, 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 cala a boca, ovelha, vem cá, não coloca a batida ovelha não, tadinha,